Música Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me mudo Tenho certeza, é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Tudo é certo Eu vou aqui pra começar Doeu, doeu, agora não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Eu passei, é o motivo pra comemorar Hoje se sucesso, não tinha razão pra cantar Ha, 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 ha Ha, ha, eu tô na toa E um cinturão tão boa Melhorar, ha, 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 ha E cantando assim, parece que o mundo voa Mas se sucesso, não tinha razão pra cantar Eu agradeço por cantar Lá 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma